Mas é o réu hip hop que não é pop, saca esse flow top Sua o desce, nível sobe, escana no walkie talk Ah ha, ah ha, pode ser partido hasta la vista Não encosta em mim, cê tá falando com a tira Pô grita, segue! Segue! Oi! Woo, 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 woo Pode ficar aqui, pode ficar aqui, pode ficar aqui Gabriel no mic, então se assemelhe Cê tá usando o aparelho, então hoje respira a base dele Aê, deu pra entender porque a rima caminha E as suas letras eu apago com a borrachinha Tio, você entende assim, caô? Porque, meu mano, hoje cê não vai escolher cor Aê, deu pra entender, meu mano? Você viu? Já que é aparelho na batalha, você tá só por um fio Tio, se é que você entende, ô Gabriel Porque no hip hop eu sempre cumpro meu papel Entende, mas não é questão de folha Vai batalhar comigo e não é questão de escolha Até porque meu mano pra sua casa se recolha Porque o Gabriel na rima, mano, do vinho já tira a rolha E aí, Almeida, bota ele, bota ele, bota ele E aí, 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 demorou, demorou Aí, só pra falar a verdade, cê falou de aparelho na improvisação Só que você se confundiu na hora dessa sessão Você acertou meu peito, mas cê foi mó vacilão Porque eu não rimo com o pulmão, eu rimo com o coração Eu ainda perdi de meu aparelho, meu mano, me assemelho Fazer o quê? Cê vai chorar? Ficar com o olho vermelho? Na moral, o momento é que te esculacha Eu lembro que no primeiro round você falou que ia apagar a letra com a borracha Tranquilidade, mas aí, só um aviso Foda-se as minhas letras, a batalha é de improviso É isso que eu faço Enquanto cê decora, ah lá como é que já tá o garotinho emocionado O olho vermelho e chora Vamos lá, vamos lá Barulho para cima do Gabriel Almeida 1 a 0 Almeida Almeida recomeça a soltar nós DJ Geral, geral Vem geral, vem Vem, rapaz, é lá de trás aí também Vem geral, vem Aí, 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 tranquilidade Tranquilidade, ó, tranquilidade Tranquilidade, aí, meu mano Aí, cê vai chorar, não vou matar Não vai pra cruz Mas cê não me engano Nem cê pedir ajuda Para o Jesus Gabriel Jesus, negoleador Só que cê não é centroavante Humildemente, o homem ainda tá pesado É o mais ignorante Então, meu mano, aí Só pra fazer na levada Vai ser fugido do improviso Mano, bom, cê já tem medo de tirar uma decorada Aí, é só questão de parar e pensar Viu de mentira, hein, meu mano Sabe que pra você não vai dar Então, meu mano, aí É uma acelada Eu pensei que eu tinha brigado com barbeiro Mas pelo visto, tu saiu na porrada Aí, meu mano, com o cabelo Não peça com o cerebelo Fazer o que, meu mano Se quer decorar, dá melhor no teu E aí, Gabriel? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Pra te explicar Eu vou fazer no free Não brigo com barbeiro Faço as pazes Eu só brigo com MC Aê! Entende essa parada? Num tiro decorada No bolso cê tira suas rimas quadradas Aê! Mano, já quer arma? Deixa eu te explicar Cê é Gabriel no marco E eu chego pra impactar Olha que MC contraditório na página Cê fala que rima com coração Depois vem criticando minha lágrima Aê! Coração e lágrima Tem ligação Só que, sinceramente Hoje cê perde seu chão Aê! Entende? Já vai dar pior Tem Gabriel Jesus Mas mano, o pensador é bem melhor Terceiro! 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 Vai, vai! Quem começa? Gabriel começa! Todo mundo com a mão pra cima Pra celebrar esse terceiro round Pra não perder a energia Sorta a noite, DJ! Mão no bolso decorada Eu não tiro Eu tiro minhas rimas Minhas rimas te dão tiro Aê! Deu pra entender O rap é o meu suspiro Seu último suspiro Aproveita seu respiro Aê! Tranquilidade Só que cê não tá pegado Eu faço rima não pra dar tiro Pro gatilho não sei quem casa Então meu mano É questão só de salvação É hip hop de verdade Você não faz essa canção Claro que eu faço essa canção Tira uma analogia Porque o hip hop é minha munição Entende mano Mas é tipo ebulição Sinceramente Na moral As rações em anção Aê! Tranquilidade Meu mano Ao meio da cabra da peste Você não entende Por que na rima Você não investe Fazer o que meu mano Na moral Você joga Mario Quest Você falou da minha rima quadrada A patativa da assarela Do nordeste Gabriel Jesus Então hoje eu invoco aqui O Baco é chudo blues Aê! Não vai entender Meu mano Vendo o vídeo Não é suí Hoje é o homem da Cid Na moral Eu tô apanhando de taco Claro que invoca Eu tô vendo Que a tua rima é de babaco Na moral Tu pode ser do chudo blues Na moral Não tá nos pés Porque eu sou a essência de jazz Falou de taco A rima continua Taco e rima Semelhança Que os dois Eu faço na rua Se é que você entende Meu mano Sabe que nessa batalha Você tá apanhando Claro que não Meu mano Sabe no faixa levada Humildemente Sabe que essa toma É porrada Sabe por que Você não tem truque O único taco Que você jogou Foi esse luco online Que tava no Facebook E aí família O bagulho foi doido Vamos para a votação Barulho para a firma Do Gabriel Almeida Tá parecido Mãos para o Gabriel Mãos para o Almeida É eu acho que deu Almeida hein família Que que conta Gabriel Você achou que deu também mano Você achou que deu Não mano Vamos contar Mãos para o Gabriel mano Pra quem gostou das rimas do Gabriel Vamos ser honestos Deu Almeida família Dois ao Almeida certo Palmas pro Gabriel Que mandou muito bem também